Olá, sejam bem-vindos de volta ao curso Dificuldades Ortográficas na Língua Portuguesa. Aqui com vocês, professor Eliette Cássia. Nós vamos para a nossa aula 10 e agora nós vamos tratar de senão, escrito todo junto, e senão, escrito de forma separada. Eu quero que vocês associem a palavra senão com exceto, caso contrário, para vocês poderem usar de forma mais gramaticalmente correta, sem ficar pensando muito se eu estou usando senão separado ou senão junto. Então, a explicação é a seguinte, escreve senão quando a palavra assume as seguintes funções de conjunção alternativa, podendo ser substituída por caso contrário, a função de conjunção adversativa, sendo possível trocá-la por mas, e três, de preposição, tendo o mesmo significado de com exceção de ou exceto. Se ficar difícil para vocês associarem esse tanto de regras gramatical, basta você lembrar que senão pode ser trocado por mas, pode ser trocado por exceto, ou pode ser trocado por caso contrário. E aí você vai ter um pouco mais de tranquilidade, tá? Então, vamos seguir aqui para os nossos exemplos e vamos ver como é o uso disso, então, desse senão aqui nas composições das frases. Veja o primeiro exemplo, devemos trabalhar senão o contrato será cancelado. Devemos trabalhar caso contrário o contrato será cancelado. Se você puder fazer essa troca, você vai então ter que usar esse senão aqui escrito de forma toda junto. Vamos para o exemplo dois, minha namorada é quase perfeita, ela só tem um senão, ela só tem um defeito, então, mais um exemplo aqui, se o clima estiver bom, você vai, se não, não vai. Então, como que eu substituo o senão aqui, para ter certeza que é desse aqui que eu vou ter que usar, que é esse que eu vou ter que usar. Se o tempo estiver bom, você vai, do contrário, não vai. Então, feita essa substituição, beleza, é esse aqui que você deve usar, tá? Mais um exemplo, a quem, se não, a ele, devo fazer referência durante a palestra. A quem, exceto, a ele, devo fazer referência durante a palestra. Então, se você puder trocar o senão por exceto, é desse aqui que estamos falando, certo? Vamos, então, agora, falar do senão escrito de forma separada. E aí, eu quero que você associe esse senão com exceto, caso não, por isso, tá? Que é assim que ele funciona. Então, já que nós estamos falando desse senão aqui, vamos para a explicação. O senão só deve ser usado quando o se é uma conjunção condicional substituível por caso, ou quando ela é uma integrante podendo ser trocada com a oração que ela introduz, por isso, isto ou aquilo. Eu não gosto desses termos gramaticais, porque, às vezes, nem sempre você vai saber daquilo que eu estou falando, tá? E você não tem obrigação, não temos obrigação de saber tudo. Então, quer facilitar, quer ficar tranquilo? Senão, é o mesmo que caso não. Pronto, gravou isso ou quando estiver fazendo uma explicação. Gravou isso, você vai ter tranquilidade de saber quando é que você vai usar. Vamos ver isso nos exemplos, tá? Então, o primeiro exemplo é, perguntei a ela se não queria dormir em minha casa. Perguntei a ela se não queria dormir em minha casa. Beleza? Vamos para o exemplo 2. Se não fosse o trânsito, não teria me atrasado. Caso não fosse o trânsito, não teria me atrasado. Aqui se encaixou melhor do que no primeiro exemplo. Mas o primeiro exemplo está correto, é assim mesmo que escreve, tá? Terceiro exemplo. Não fui eu se não der certo. Não fui eu, caso não der certo. Outro exemplo. Perguntei se não iriam chegar atrasados. Eu perguntei isso, tá? Então, se não, você usa sempre que você puder trocar por caso não. Beleza? Então, essa é o que eu tinha para falar para vocês. Se vocês não conseguiram pegar, volte o vídeo. Procure outros exemplos. Preste atenção quando vocês estiverem lendo. De que forma está sendo usado cada um para você ir assimilando esse conteúdo cada vez mais. Muito obrigada por assistir esta aula. Me siga no Unacademia, SES, Helicácia. Avalie a aula, avalie o curso. Compartilhe. E deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para mim. Muito obrigada e até a próxima aula.